Fala, boleiragem! Tudo tranquilo? Mais um vídeo na pequena área. Chega, já tô cansado. Flávio Augusto Dona Cebeto, mais conhecido como Flávio Caça-Rato. O quê? Ou simplesmente Caça-Rato. Nação em Recife, 29 de junho de 1986. Atua como atacante. Atualmente joga pelo Náutico de Roraima. Como é que é? Revelado pelo esporte clube do Recife, foi emprestado ao Sergipe e ao Social Esportivo à Vitória. Foi para a Croácia no segundo semestre de 2008, passando um ano por lá. Voltando ao Brasil, passou seis meses na Alcambense, de Pernambuco. Em seguida foi para o América de Natal, voltando ao Alcambense em 2011, onde jogou o Campeonato Pernambucano de 2011. Chamou a atenção do Santa Cruz. Foi contratado em 2011 pelo Santa Cruz, onde foi campeão do Campeonato Pernambucano de 2012 e conseguiu acesso para a Série C. Em 2013, foi mais uma vez campeão pernambucano, marcando um gol na final. Fez o gol de acesso à Série B e o gol do título do Campeonato Brasileiro da Série C, sobre o Sampaio Correia. Bom, não sabia. No jogo contra o Paraná, atingiu uma marca histórica de 100 jogos pelo Santa Cruz. Corra. Em janeiro de 2015, chega o Clube do Remo, aclamado pela torcida, e esperava fazer história com a camisa azul marinha. Aham. Mas após dois meses, ele pede para sair do clube, alegando falta de comprometimento da diretoria, frustrando vários trouxedores. Aham. Em novembro de 2015, Caça Rato foi anunciado como o novo reforço do Guarani para a disputa do Paulistão Série A2 de 2016. Tô sentindo cheiro de merda. Caça Rato ainda jogaria pelos times de Duque de Caixias, Tupi de Minas Gerais, América de Pernambuco, Atlético Itapemirim do Espírito Santo, Serrano de Pernambuco, Decisão de Pernambuco e Ferroviária de Pernambuco. Você torce para algum desses times? Deus é livre. Flávio Caça Rato passou por duas situações dramáticas, onde ambas quase foram mortos. Aos oito anos, seu pai chegou bêbado em casa e tentou enforcá-lo. E quando estava quase morrendo, seu tio o salvou e impediu que ele morresse naquele dia. Em primeiro de agosto de 2010, levou dois tiros na época em que jogava em Pernambuco. Caraca. Um incidente ocorreu em uma festa após uma partida do Timbaúba, time que defendia. Fã sério? No local do evento, Flávio se envolveu em uma discussão com dois homens. Fã sério? Um deles sacou uma arma e deu um tiro na perna direita e outro nas costas do jogador. Fã sério? Após descobrirem que ele era atacante do time que eles torciam. Após passagem por um hospital, Flávio foi medicado, recebeu alta e voltou a jogar um mês depois. Porra? Tem três títulos na carreira, todos pelo Santa Cruz. Campeonato Pernambucano de 2012 e 2013. Campeonato Brasileiro da Série C de 2013. Melhor do que nada. Em 2017, o nosso Mito Caça-Rato foi personagem de uma cena inusitada enquanto jogava pelo Tupi no Campeonato Mineiro. O seu companheiro de time já já fez toda a jogada de bloco goleiro e quando ia fazer um golaço de calcanhar, ele vem e rouba o gol em cima da linha. Que coisa feia, Caça-Rato. Foi roubado! Atualmente joga pelo Náutico de Roraima. Não confundir com o Náutico de Pernambuco. Preta atenção. Então, o que acha desse mito chamado Caça-Rato? Ele não é tão bom assim. Queria ele no seu time? Desgraça! Obrigado pessoal por assistir até aqui. Inscreva-se no chuteira apertada, dê like, comente e até o próximo vídeo. Valeu!